Olá, hoje eu vou começar a te parabenizar por você estar aqui comigo, ouvindo esse podcast. Este programa é feito especialmente para você, acredite nisso, é feito para você, para te levar a ir para outro nível, para te levar para uma vida extraordinária, é real. Vida e vida abundância é real. Então vamos começar o assunto de hoje. Passo 2. Vamos para uma ferramenta ainda mais prática. As 18 maneiras de resgatar seus relacionamentos. A solução está em você, mudar em você o que precisa ser mudado e não mudar no outro. Que é a autorresponsabilidade, passo 1. Passo 2. A solução continua em você, em mudar você e no que precisa ser mudado vem em você e não mudar no outro. Então, vamos aqui, como é que eu uso a ferramenta? Põe o nome da pessoa aí, põe o nome de uma pessoa que o relacionamento está disfuncional. Colocou? Sim ou não? Você sabe o que quer dizer uma pessoa com um relacionamento disfuncional? Quer dizer que ela tem o quê? Ela te faz... Que ela é o teu... Ela é o copo que você bebe do teu vício. Entendem isso? Essa pessoa é o copo onde você bebe do teu vício. E que vício é esse que você bebe? Sentimentos. Sentimentos tóxicos. E o que os sentimentos tóxicos fazem com você? Impedem de você viver os seus papéis. Então, vamos lá. Quais são os comportamentos, gente? Quando eu falo aqui maneiras, eu estou falando de quê? Dezoito o quê? Maneiras de resgatar. Mas todas são o quê? Falem para mim. Mais alto. Mais alto. Comunicação. São dezoito maneiras de comunicar. E quando eu comunico, eu o quê? Todo mundo. Penso de uma maneira melhor. Uma maneira aprimorada. E quando eu penso sobre mim, sobre aquela pessoa, sobre minha mãe, sobre meu filho, de uma maneira como ele de fato é, na excelência que de fato ele é, na primazia de Deus que de fato aquela pessoa é, quando eu penso em minhas diretoras top de linha, quando eu olho para as minhas editoras e vejo as minhas editoras top de linha aqui, elas começam a se manifestar como diretoras top de linha. As suas diretoras têm manifestado como você as vê. E aí eu começo a pensar de maneira diferente, e eu começo a me sentir coisas tremendas, e vocês sabem o que acontece. Depois do sentimento, produz o quê? Produz o quê, gente? E toda a crença é o quê? Todo mundo. Toda a crença é o quê? Então, então, então. Ui! Ok. Então, nós começamos o ciclo, fazendo o quê? Mais alto. Pegou a pessoa, quem é a pessoa, quem é a pessoa? Ok, fulana. Ok. Minha mãe. Pai. Quem é a pessoa? Filho. Quantos anos? Treze anos. Ok. Limite é uma coisa importante. Só que ele já passou da fase de dar limite. E agora, José. Ok. E eu vou começar comunicando. E eu vou começar o quê? Comunicando. A primeira coisa que nós vamos comunicar para resgatar o meu filho é o quê, gente? Hã? Gente, mas o meu receio é, você está sabendo o que você está fazendo? O que você está fazendo quando você comunica a fé para o teu filho? Eu comunico o amor. E o que acontece quando eu comunico esse amor pelo meu filho? O que é que acontece? Eu falo assim, eu estou trazendo meu filho para perto. Fala, eu estou trazendo meu filho para perto de mim. Porque antes, comportamentos tóxicos, pensamentos tóxicos e sentimentos nos afastavam. Então, quando eu comunico o amor, e o amor é a comunicação mais preciosa e poderosa do mundo, eu estou trazendo meu filho para perto. Ok, eu estou resgatando meu filho, resgatando a relação com meu filho. O que mais que eu estou fazendo? Eu estou o quê? Grande, Rodrigo. Eu estou acabando com os meus vícios, caramba! Eu estou me curando! Eu estou me curando! O problema não está no meu filho, eu estou doente, eu preciso de cura. E quando eu mudo a minha maneira de comunicar pelo meu filho, comunicando o afeto, eu estou me curando. Liberdade! Não, não! Não é liberdade, é. Li-ber-ta-ção. Porque não é conhecimento, é prática. Não só eu abri a porta da cadeia, da jaula que eu estava, mas eu estou agora o quê? Saindo, porque aqui não é mais teoria. É o quê? É prática, não só liberdade, mas libertação. E eu estou trazendo libertação ao meu filho e a mim. Está claro isso ou não? Sim ou não aí atrás, turma? Ok. Dá uma nota de 0 a 10. Como está hoje? O que você comunica para essa pessoa que você escreveu o nome dela aí? De 0 a 10, em termos de afeto. 0 a 10, qual é a nota? Paulo, qual é a nota mínima? Para ter excelência em um relacionamento, a nota mínima é 8. Ok? Sim ou não? Se ela está abaixo de 5, é muito crítico. Se ela está abaixo de 8, é crítico. Então coloca aí, MC ou apenas C? Muito crítico ou crítico? Esse ponto. Do que você comunica? Pilar 2, V0. Quem sabe o que é V0? Levanta a mão. Ok, eu não vou me aprofundar, não vou poder me aprofundar em V0 aqui. É longo, é profundo. Mas é estar de corpo e alma com aquela pessoa. Quem está de corpo, quem olha nos olhos e... E está de corpo e alma com a pessoa. Põe aí de 0 a 10, qual é a nota para você? Do que você dá para essa pessoa? Paulo, mas ele não me dá nada. Não importa o que ele está te dando. Não importa o que você dá. Não importa o que você dá. Três. Falar diálogo, falar com respeito e ouvir com atenção. Olha para o teu casamento. Olha para o teu casamento. Olha para o teu matrimônio. O quanto você, esposa, consegue falar com respeito para o teu marido. E ouvir com atenção. E ele fala o que ele quer e você ouve. Você fala e ele ouve. O quanto existe isso? Diálogo. Quanto? Mas eu estou falando da tua parte. Eu não estou falando da parte dele. O quanto você consegue falar com respeito e ouvir com atenção. O que o teu esposo, o que o teu filho tem a dizer. O qual o tempo, qual a qualidade dessa fala respeitosa para o teu filho. O quanto você consegue ouvir. Quantos filhos aqui já desistiram de tentar serem ouvidos pelos seus pais? Desistiram. Eles não tem nem mesmo mais esperança de serem ouvidos. Anos que eles tentam. Eles estão agora com seus bonequinhos fantasmas, com seus amigos, seus colegas, com seu computador, com seu rádio, com seu videogame. Porque esperar de pai me ouvir, esperar que pai fale com respeito para mim, quando fala já é brigando, é gritando, é dando bronca, é dando ordem. Meu mundo agora é outro. E esse diálogo, falar com respeito e ouvir com atenção, cria um canal. Um canal poderoso. Qual a nota do que você tem dado? No falar com respeito e ouvir com atenção. Próximo. Elogiá-lo. Nós vamos falar mais profundamente disso daqui a pouco. Elogiá-lo. Qual a nota que você dá? Quantos elogios você dá para o teu filho, para a tua esposa, para o teu funcionário, para a tua mãe, para a tua filha, para a tua empregada doméstica, para o teu cachorro. Porque nada mais humilhante do que um cachorro com depressão. Pense. Vocês estão brincando? Eu tenho um amigo veterinário, Paulo, o nível de depressão nos cachorros um dia só aumenta. E hoje tem clínica psicológica para cachorro, depressão de cachorro. Quem que já viu cachorro com depressão? Parece que eu estou falando coisa. Tenho certeza que muitas pessoas já souberam de cachorros com depressão. Ninguém toca no cachorro, ninguém brinca com cachorro, ninguém faz cafuné no cachorro. E o cachorro fica disfuncional, fazendo cocô pela casa toda, gritando. Quando chega alguém, está desesperado. Aí, depois disso, ele fica caladinho no canto, como se não existisse. Esses são os sintomas. Vamos lá. Elogiar as pessoas. Qual é a nota que você faz para essa pessoa? Próximo, qual é? Profetizar nos sonhos. Meu filho quer ser arquiteto, filhão. Você já vejo você um grande arquiteto. Meu filho diz que quer ser isso, filhão. Meu filho vai ter um jogo de futebol. Filho, eu tenho certeza que você vai ganhar. Minha esposa quer passar no concurso público, amor. Olha para mim, em vez era. Ô amor, diz, olha para mim. Tá bom, amor, estou olhando para você. Amor, você vai passar. Vai passar bem. Em novembro nós vamos fazer um churrasco, vai comemorar. Ainda vamos viajar. Porque é seu. Vocês não têm noção do poder que isso tem na vida de uma pessoa. Vocês não têm noção. Seis. Cuidar das necessidades emocionais e físicas dessa pessoa no dia a dia. O quanto você cuida no dia a dia das necessidades físicas e emocionais dessa pessoa. No dia a dia, as coisas simples do dia a dia. Tipo, teu marido está meio triste. E você chega lá, fala amor. Ou então teu marido está com dor. E ele está massageando aqui a coluna dele. E você, deixa que é por minha conta hoje. E você se preocupa e massageia. É um pouco besteira do dia a dia. Massageia o pé. Traz o remédio. Faz aquele prato que ele gosta. Ou para a mulher. Faz aquela massagem super ultra mega power. Na palma do pé dela. Negócio que depois vai rolar, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Qual é a nota que você dá para cuidar das necessidades físicas e emocionais dessa pessoa no dia a dia? Vamos lá. Sete. Socorrer e atender as necessidades físicas e emocionais urgentes, graves. Acudir aquela pessoa. Você larga tudo para acudir essa pessoa. Põe a nota. Oito. Participar da vida e dos interesses. Sabe qual é a maior reclamação das mulheres? Uma das maiores reclamações? Ela quer conversar e o marido não quer. É verdade ou não é, mulheres? E ela quer contar todos os detalhes. Ele não está interessado em detalhes. Vai para o final e conta logo tudo. Acaba. Vai. É verdade ou não é, mulheres? É. E aí o que a mulher entende? Ele não se interessa pelas minhas coisas. Ok. Então coloca aí. Qual é a nota? Participar da vida e dos interesses dela, ou dele, ou do filho. Nove. Limite com respeito e saber dizer não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você quer enlouquecer o teu filho? É fácil. É só não dar limite a ele. Você vai transformar o seu filho no monstro. Assassino. Assassino. De mendigo no meio da rua. Esse menino vai tocar fogo em gente. se você não der limite para ele. Você quer transformar a tua mulher na pior e mais deplorável mulher do mundo? Não dê limite a ela. Você quer ver o teu marido virar cafajeste, safado, sem vergonha. É só não dar limite a ele. Paulo, o que acontece quando você desaprende a dizer não para filho, para esposa, marido, pai, mãe, funcionário. O que é que acontece? Ele começa a perder a referência de quem ele é. Quando eu não digo para o meu filho não, filho não, que é isso. Vai, vai, para, para, filho, olha aqui. Se você fizer isso, vai ter isso. Papai, sem raiva, hein? Papai vai lhe dar uma palmada. Lembra? Isso aqui é nocivo. E na hora que meu filho faz, nada acontece, faz, nada acontece, faz, nada acontece, ele começa a se achar acima da lei. E sabe o que acontece? Ele perde uma estrutura emocional chamada empatia. E ele não sabe se botar no lugar do outro. Ele mata sem remorso. Jovens, mulheres que não têm limite do seu marido, filhos que não têm limite do seu pai, eles adulteram sem remorso. Eles matam sem remorso. Por quê? Porque ninguém impôs o quê, gente? Limite. Está claro isso? Tem fichas caindo aí? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Dez, qual é? Todo mundo. Põe a nota que você teve paciência com essa pessoa. Onze, qual é? Todo mundo. Obrigado. Paciência. Olha, quando eu falo de paciência, é no estresse, está certo, gente? Olha, eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Até eu me zangar. Mas quando eu me zango, pense. paciência, eu estou falando de paciência sobre o quê? Estresse. Eu estou falando de paciência sobre o quê? Estresse. Vamos lá. Vamos lá. O que é amar a si mesmo? O que nós estamos dizendo aí? Quando eu me amo, eu resgato os meus relacionamentos. Eu quero resgatar meu filho. O que é que eu preciso para resgatar meu filho? Que exercício é esse? Qual o número? Doze. Eu preciso me amar. O que é me amar? Me amar é, meu filho me vê, e ele olha, quando ele está me olhando, está olhando para que meu? Quem disse para mim? Olhando para o meu? Mas. E aí meu filho vai ver se eu me relaciono com Deus. E quando ele vê eu me relaciono com Deus com intimidade, eu estou amando meu filho. Quando meu filho vê eu amando meu pai e minha mãe, oi pai, eu meu filho, Mateus, minha filha, Júlia, e vê eu abraçando meu pai, beijando meu pai, dando tapo, palmada na bunda da minha mãe, sentando, brincando, rindo com os dois, é uma maneira de dizer para meus filhos, eu vos amo. Quando meu filho vê o amor que eu tenho pela minha esposa, não há briga, não há impaciência, eu estou amando meu filho. Paulo, quer dizer que quando eu não tenho uma relação com Deus, você, cientificamente provado, não sou eu que estou dizendo, você é uma maneira de não amar seu filho. A sua distância de Deus magoa o seu filho. A sua distância dos seus pais e mães, a falta de afeto com pai e mãe, magoa o seu filho. Magoar é machuca. A falta de carinho e afeto com a sua esposa, pelo contrário, discórdia, briga, desunião com a sua esposa e seu marido, machuca o seu filho. Está claro isso ou não? Sim ou não, gente? Então, continuando. Deus, relação com Deus, filho legal. Relação com pai e mãe e irmãos, legal. Relação com seu cônjuge, legal. Relação com a sua própria saúde. Saúde, meu filho me vê eu correndo, meu filho me vê malhando, meu filho me vê comendo comidas saudáveis, é uma maneira de dizer para o meu filho, eu te amo e resgatar, trazê-lo para perto, eu me torno re-fe-rencia. Só que tem pai querendo ser referência financeira para o filho, tem pai querendo ser referência em uma área ou duas, referência em todas as áreas. Isso é amor pelo seu filho. Está claro ou não? Sim ou não, gente? Então, eu fecho o mas. Paulo, como é que eu digo que me amo para o meu filho? Potencializando todo o meu mas. Quem não fez, é uma figura de alta avaliação em todas as áreas da vida, gente. Qual é o próximo número? Não ouvi, desculpa. Treze. Surpreender sem cobrar retorno. Deixa eu contar o que aconteceu com o Mateus, na sexta-feira. O Mateus, eles foram no sábado, eu acho, comprar presente de Deus. Os pais para mim, eu na sexta. E aí, eu fiquei na livraria, aí foi a minha esposa, e com os dois, comprar presente, né? E aí, quando eles voltaram, ela voltou com uma, a Júlia, com uma pastinha, como se fosse um creme, mas é uma caneta, desfaçada, comprou na Imaginário. E o Mateus voltou com uma seringa de sangue, que também era uma caneta. E o Mateus, puf, derrubou logo no início, quebrou, e aí ficou quebrado. Aí, na segunda-feira, eu fui deixar ele no colégio, quando ele chega, eu disse, pai, você não consertou a minha caneta, né pai? Eu disse, mano, talvez você não me entregou para consertar, você nem pediu. E aí, eu disse, ih filho, mas a tampinha quebrada está no meu bolso da calça. Mas amanhã, o culpa vai que o certo você leva. Aí, ele começou, pai, isso não se faz com o filho. Você não me ama não, é? E aí, eu disse, eita. E aí, foi a conversa para lá, vai para lá, e ele ia sair com a seringuinha dele, entenderam o que é, né? Uma seringa, que na verdade é uma caneta. E ele queria fazer, assustar os amigos, brincar com os amigos, e eu deixei ele a princípio ir. E ele está caminhando, e disse, pai, eu vou colar no colégio, mas eu colo por onde? E quando ele disse, eu colo por onde? Eu disse, quer saber? Você vai levar? Não, filho, o papai vai consertar. E ele chorou, ficou magoado, disse, não, papai, vai ser pai, vai ser duro, vai dar limite, e eu vou consertar, você vai trazer um negócio funcionando para o colégio. E eu peguei, ele saiu magoadíssimo, né? Chorando para dentro do colégio. E aí, o que eu fiz? Qual é o número aí? Qual é o número? Qual é o nome? O nome? Surpreender, né? Surpresa de? E aí, eu cheguei na empresa, já fui direto no mercado, que é em frente, comprei uma colinha daquelas colas malucas, colei bem direitinho, chamei, fiz um cartão, botei dentro de um bilhete, chamei o motoboy que trabalha para a gente, fulano, leva lá, agora tem que entregar na mão da professora, fulana, e dá para ele ler. E aí, está lá. Gente, quando eu chego em casa, o que ele já corre, para me beijar que é normal, mas o sorriso era, e aí disse, pai, obrigado. Eu assustei todo mundo, pai. Até a professora. E a felicidade, a gratidão dele. O que é que eu fiz, gente? Coisa boba dessa, o que é que eu fiz? Tudo isso como estilo de vida. Próximo, vamos lá, rápido. Vê o amor, a harmonia, manifestar a harmonia e amor pelos outros membros. Paulo, uma maneira de amar teu pai, eu quero resgatar a relação com meu pai, sim ou não? Quem é que botou pai aí na jogada? Quem botou pai? Eu quero resgatar a relação com meu pai. Uma maneira de resgatar é, ele vê o amor que eu tenho pelo meu marido. Meu pai vê o amor que eu tenho, e a harmonia que eu tenho pelos meus filhos. E isso é uma maneira de aproximar. Coloca aí, qual é a nota que teu pai vê do teu amor e a harmonia que você tem pelas pessoas da tua casa que te rodeiam? Qual é a nota? Coloca. Quinze. Perdoar. Não carregar sentimentos tóxicos baseados na mágoa e no rancor. Coloca a nota. Teu pai vê você perdoando. Teu pai, teu irmão, teu filho, tua esposa, vê que você perdoa fácil, que não carrega sentimentos, esse tipo de sentimentos tóxicos. Coloca a nota de zero a dez. E agora os três novos. Cumplicidade. Olha bem pra mim. Quem é marido aqui, esposa? Ouçam o que eu vou dizer. Talvez poucas pessoas te falaram sobre esse tipo de cumplicidade, que resgata casamento de forma muito profunda, resgata a relação com o filho de forma muito profunda. Paulo, o que é a cumplicidade? A qualidade de estar junto, seja qual for a situação, lado a lado. Teu filho quebrou. Uma vez, minha filha estava em Maceió. E os dois pegaram uma virose. E estavam num restaurante, num shopping center em Maceió. E o meu filho vomita. Mas vomita aquele, vomita aquele. Você pode imaginar, né? Vergonha. Não. Nojo. Zero de nojo. Da minha parte. Zero de vergonha. Peguei no colo. Trouxe no colo. Ajudei ele a botar o resto pra fora. Limpei com calma. Ah, queria saber do que estava acontecendo ao redor. Eu queria saber de quem? Do meu filho. Uma cumplicidade total. Pra que ele não se sentisse envergonhado. Nem inadequado. Percebem isso, gente? Teu marido fez a maior besteira do mundo. Você reconhece que aquilo foi uma? Mas mesmo assim, eu estou do lado dele. Eu reconheço meu filho, minha filha. Tiro a pior nota do mundo. Mas eu continuo do lado dela. Lado a lado. Isso é cumplicidade. Meu gerente fez uma besteira gigante. Mas eu continuo agora do lado dele. Lado a lado. Esses dias eu cheguei pra minha gerente e disse, olha, quero pedir desculpa. Eu quero agora estar do seu lado. Senão eu não vou conseguir nada. Nem ela vai conseguir nada. Porque eu não estou deixando. Estão entendendo ou não? Entenderam o que é cumplicidade? Eu quero olhar pro teu casamento. Sinceramente. O quanto você vem sendo cúmplice com ele? Próximo. Fidelidade. Gente, não é fidelidade sexual, tá? Apenas. Exatidão em cumprir obrigações. As suas obrigações. Qual a obrigação de marido? Você está cumprindo? Qual a obrigação de esposo? Você está cumprindo? Mulher. Homem. Homem. Você está dando o teu corpo à tua mulher. Você é casado. Você está dando o teu corpo à tua mulher. E dizer, mulher, é quando quiser. Você está fazendo isso? Paulo, e como é que um homem diz pra mulher, é quando você quiser? É quando ele cuida do corpo dele. Você cuida do teu corpo, marido. Pra entregar ele de bandeja pra tua mulher. Isso é fidelidade. Mulher. Você entrega o teu corpo de bandeja pro teu marido. E diz, é teu, amor. Toma. Doidinho. Estão entendendo? Você cumpre o papel, aquele papel de marido. Você cumpre o papel. Isso é fidelidade. Cumpre o papel de marido. Proteger a tua mulher. Ir na frente. Fazer os trabalhos brutos, grosseiros, difíceis. Defendendo ela. Não deixando que ela saia à noite nessa cidade maluca. Não, não, você vai, não. Eu vou contigo. Eu não, eu vou te proteger de jeito nenhum. Você tem sido, mulher, você tem exercido teu papel de esposa. Pai, você tem exercido teu papel de pai. De pai, de mãe, de filho. Qual o papel de filho? Isso é fidelidade. Tem pessoas que estão batendo o peito e se gabando que não trai. Não trai no corpo, mas será que não trai com os olhos? Não trai com os olhos, mas será que não trai com as atitudes? Não cumprindo o que é da tua obrigação? No teu papel de pai, de marido, de filho, de profissional, de líder, de funcionário? E o último, e o mais importante de todos. Qual é, gente? Fala alto pra mim. Sacrifício. Se abster de ganhos ou prazeres pessoais. Ou comodidade. Ou pode botar aí. Abster de ganhos, prazeres ou comodidades. Em favor de outros. Em favor dessa pessoa. Quantos pais estão dispostos a abdicar do seu prazer pelo seu filho? Quantos pais estão dispostos a abdicar de um esporte que mobiliza o final de semana inteira dele? As pessoas estavam me falando. Paulo, por que você não faz kitesurf? Eu disse, meu amigo, porque quando eu fizer kitesurf, eu me conheço. Eu vou entrar naquela praia, lá na prainha, e vou sair no beach park, três horas depois. E meus filhos estavam onde nessa história? Por que você não faz isso? Por que você não faz o outro? Por que você não faz aquilo? Porque eu não quero perder nenhum instante da idade, da vida dos meus filhos, nem da minha esposa. Eu não quero perder nenhum instante. E isso é o que pra mim? Sacrifício. Vamos lá. Coloca aí o nível de sacrifício que você tem por essa pessoa, que você botou o nome dela aí. É tua mãe, é teu filho, é teu marido, é o teu ex que você não quer relatar o casamento, mas quer relatar um bom relacionamento. Quanto você está disposto a sacrificar? Paulo, qual é a nota mínima que você precisa ter aí? Oito. Como é que está a situação? Sinceramente, vamos lá. Gente, vamos fazer uma apanhada até agora. Compartilha comigo, qual foi a primeira ficha que caiu aqui? Qual foi a primeira ficha que caiu? Quem fala? Hã? Vícios. Vícios. E o vício não é apenas vício. O vício é o quê? O vício te aprisiona e aprisiona aquela pessoa que você mais ama. É prisão, sim ou não? E a vida vai mudar quando os vícios, seus vícios, acabarem. Está claro isso? Então o problema não é o meu filho que não faz nada que eu mando. O problema é quem? Quero ouvir todo mundo. Sou eu. O problema não são meus funcionários. Quem é o problema? Eu e os meus vícios de reclamação. Gente, uma pessoa viciada em reclamação. No dia que os funcionários derem um show, você não tem mais o que reclamar. Pode? Não pode. E você vai fazer alguma coisa para continuar reclamando. Então o problema não é a pessoa. O problema sou eu. E eu atraio as pessoas certas para me fazer me sentir daquela maneira. E esse vício aprisiona. Essa é a primeira ficha, sim ou não? Então não adianta mudar de marido. Eu tenho que mudar os meus vícios. Não adianta espancar o meu filho. Não adianta ir para outro país me afastando do meu pai ou da minha mãe. Eu tenho que curar os meus vícios. Sim ou não? Então eu trouxe o que, gente? A responsabilidade. A autorresponsabilidade. Fechei. Aí vamos para a solução. O primeiro passo que eu apontei para vocês é o quê? Uma atitude nova. Qual é a atitude? Autoresponsabilidade. Você tem a vida que merece. Fala bem alto. Eu tenho a vida que eu mereço. Eu tenho a vida que eu mereço. Então, nada muda até que você próprio mude. Você tem o filho que merece. Tem o marido que merece. Tem o dinheiro que merece. Tem o funcionário que merece. Tem o chefe que merece. Tem tudo que merece. Sim ou não? Ok. E eu falei de autorresponsabilidade que é o primeiro passo. Enquanto você tentar mudar essas pessoas, tua vida não vai mudar para melhor, pelo menos. Ok. O segundo passo que eu disse foi qual, gente? As 18 maneiras, onde você muda o seu comportamento, você muda a sua comunicação. E por hoje é isso. Te espero aqui na próxima terça-feira. Até mais.